São constantes as reclamações referentes à saúde no município de Cacoal Principalmente quando se trata dos atendimentos prestados no Hospital de Urgência e Emergência Euro Pensando em melhorias na saúde, o prefeito Adailton Furi está preparando dois locais de pronto atendimento municipal Para oferecer saúde de qualidade à população cacoalense De acordo com o mandatário municipal, esses locais ficarão em dois pontos da cidade Sendo no bairro Jardim Itália e outro no bairro Eldorado Nesse momento o cacoalense não tem um pronto atendimento municipal Então nosso primeiro objetivo vai ser o que? Abrir o pronto atendimento, e nós não vamos abrir somente um Nós queremos abrir dois prontos atendimentos O primeiro, lá onde é o hospital de campanha, que nós temos uma estrutura ampla, uma estrutura grande Que já foi alterada para essa finalidade E agora a gente está fazendo os reparos, reformando todo o hospital de campanha novamente Para que nos próximos 10 dias a gente possa inaugurar o PAN número 1 Que é o pronto atendimento municipal 01 Que vai atender desde a área central de Cacoal até o Vista Alegre Então a referência dessa região vai ser lá no hospital de campanha E o PAN 2, posterior a isso, nós vamos abrir o pronto atendimento número 2 Que vai ser lá no SER, próximo ali do Picheque Que vai atender ali toda aquela região do Embratel, São Marcos, Vilar do Sol, Teixeirão Toda aquela região que é uma região grandiosa Já o local de atendimento para os pacientes da Covid-19 serão realizados em um novo ambiente Que fica no bairro Parque Fortaleza Nós vamos abrir a central Covid, que vai ser lá onde é a UBS Luiz Moreira, no bairro Fortaleza Porque hoje os atendimentos estão sendo em torno de 60 atendimentos por dia Um número baixo, pequeno Então nós estamos lá modificando, aquela unidade está parada há muito tempo Então nós estamos dando os ajustes nela, pintando, organizando, reformando também Para a gente abrir a central Covid, porque os casos aí, eles não vão parar Então a gente tem que ter uma base de apoio de consultas e também dos exames A expectativa é que os atendimentos comecem no prazo de 15 dias E o prefeito já está fazendo o chamamento de cerca de 60 profissionais Para atuarem em todos esses pontos na saúde Eu fiz um teste seletivo, estou contratando médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros Toda a equipe para trabalhar dentro dessas unidades Já chamei o Ministério Público para a gente discutir essa pactuação Que hoje o estado, a Cacoal deixa de receber 300 mil reais por mês Vai para a conta do estado para atender lá no euro E também os 68 servidores Mas enquanto isso não acontece, Cacoal tem pressa, a gente não pode esperar De acordo com o prefeito, uma das dificuldades que o município enfrenta É justamente oferecer atendimento humanizado para crianças do nosso município E vendo todas essas dificuldades, será inaugurado o primeiro pronto-socorro municipal infantil Do estado de Rondônia, em Cacoal E uma inovação, eu digo para vocês que é uma inovação do interior do estado de Rondônia É o que nós estamos fazendo aqui Que será a abertura do primeiro pronto-socorro infantil Do interior do estado de Rondônia O que isso significa para nós? Hoje o materno infantil está assim, está lotado O materno infantil já não comporta mais Não atende só a Cacoal, atende Cacoal em toda a região Então você chega lá, está sobrecarregado, criança sentada na cadeira Tomando soro, isso é inadmissível em uma cidade do porte de Cacoal E outro detalhe, para vocês terem uma ideia Nós temos quatro leitos lá, quatro alas Que nós precisamos reformar Os banheiros estão à carniça Banheiro de mais de 30 anos E a gente não consegue mexer porque não tem onde colocar os pacientes Que o hospital está sobrecarregado Então nós vamos abrir aqui o pronto-socorro infantil Com capacidade de internação aqui, de observação De mais de 20 leitos Aqui também, caso a criança caia Corte o braço, bata a cabeça Algo nesse sentido Tem um acidente, um afogamento A referência vai ser aqui Porque aqui a gente vai ter o respirador De caso de urgência E também os leitos de observação E o pediatra 24 horas Que vai ser também uma inovação aqui dessa unidade Música Música Obrigado.